Manda o choque para dentro da água? Espera aí, espera aí, se eles dizem que o choque está mesmo a abocanhar, mas é que tu vais ter de um desculpa a altura do choque em marco. Qual é o palhaço? Este, é o branco, é o branco, da Yamashita, ou é este ou é o L79. Olha aqui também tem um, não, lindas mocas. Traz-o para cima, traz-o para cima. É igual, é igual, ai já tens uma linha. Já está, é pá pois, sabes que aí no meio é sempre má fedido. A coisa do chalavar dentro da água, a tirá-lo aqui, já disse a vocês. O quê? É pá, um choque bem. Tipo, outro, é tipo grandes bajolos. É grandes bajolos, é. Os últimos três choques têm, é três bajolos. Fez seis quilos e um choque ao meio. O outro tinha aqui um e meio, os outros sete quilos. Sim. Mas o outro tem aqui um e meio. Olha aí, olha aí. Uai! Meu Deus do caralho. Está mesmo, está mesmo, pá caralho. Se a tirá pequeno já não é a mão. Um ainda tem livre. Olha aqui, vou me aliar. Não. Está aí gravado outra vez? Não. Não, não. Isto agora vai ser para a água também. Só que está... É a minha linha que estava solta ao caralho. É, tá. Com certeza. Olha, olha um grande, olha um grande para o Juju. Olha, 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 olha um grande para o Juju. É de que é igual. Claro que consegues, cara. Então não consegues para o quê? Se os outros conseguem tudo, eu não sei. Foda-se. É uma bastante sorte, cara. Ah, irem lá? Irem lá, exatamente, então. Só vou passar aqui alguém que... Não, é... É um totoloto. É uma sorte. É uma sorte. Mas ele não, eles pensam que é uma acumba. Não é uma acumba nenhuma, caralho. Também tem um carinho de saber, mas é muita sorte. Olha outro. Olha para isto. Olha para isto. Outro. 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 Olha lá. Olha lá. Grandas mocas. Grandas mocas, mas é que é mesmo. Até agora ele limpa aos bocadinhos. Quando os grandes vai ao funeral dos filhos. Olha lá. O Julio está a tirar o meu moca. Olha lá. Roubado. Obrigado. Epa. Espera. 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 Está aqui. Espera, agora mineco. Vocês vão achar o meu al julgo lá? Espera. erle세요 já ouviu outra azul né? Tem aqui. Na-quel. Tem aí? h,vio. Éatto? Esquei. Tá? Olha aí, a tua cana está aqui envolvida no... É esta, é esta. E esta. Estão melhor a gente voltar. Epá, depois... Não estamos assim muito longe da rede, oh Julio. Eles devem ter ficado engatados na rede. O meu está um muito mais atrás. Onde está bem? Está bem? Está bem? Ok. Ai a caralho, foda-se. Está mesmo a cagalhar o meu. Está mesmo a cagalhar o meu. Fogo. Os últimos quatro foram grandes montes. Olha aí. Os últimos quatro foram quatro montes. Foda-se. Eu ainda acreditava. E eles se calhar estão ali e não fazem um chope. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. O que é que acontece aqui? Esta é medida. Olha. Olha lá vem. Olha. Olha. Ah, oi Julio. Vem, vem, vem. Espera aí, espera aí, espera aí. Mandou o choco para dentro da água? Matou. Espera aí, espera aí. Bumba. Ai, a foda-se. É Julio. O choco saltou aqui, hein? Não. Aqui. Aqui. Dei-lhe, deu-lhe. Vai tocar na borda do rosto. Ai. Aqui até vou. Ah, então começou a dar o número lá referido ao número do telefone da mulher. Sim. Quando ela foi a ver, já tinha até uns doze números. Diz ela assim. Mas já não há números a mais. E ele, é, é, estou de usar. Foda-se. E aí. E aí, a Julio. Epá, foda-se. Epá, Júlio. É, tu vais, vás, que a cana para dentro da água vais. Mas olha lá, tu já sabes que a cana é assim, porque é que a usas? Pode usar, tens que usar-os para lavar essa cana, Julio. Pois. Tens que usar o xalavar nessa cana, o tens que usar sempre, cada vez que peixes um peixe com essa cana é xalavar, pronto tens mentalizado isso queres fazer o que? Vai ficar uma mini cana. Esta foi quase, bela balhoca. É que tu mesmo que estivesse o braço não consegue puxar aquela cana. Aí é que queres deixar o xalavar? É uma lula. É que tu não consegue mesmo puxar ainda aitar mas chegou ainda aitar. Toma, está para a velha? É. Mete dois palhaços velhos que isto sai. Não, não, não mete nada. Vamos lá à frente que fazemos a mesma deriva e estamos a apanhar. Olha, olha, puxa a baixa, puxa a baixa aí. Deixa-me ir para este lado. Não. Mas andou lá a marcar lá do cabrão. É que já não vai tomar. Olha, aqui está preso... não. Toma. Já se foi, só manda um esticão. Vou menos longe, não é? Sim. Estava mesmo a queimar. Hã? Estávamos mesmo a queimar. Mas estava tão bom. Ah, eu não me importava disso. Ah, com palhaços de 10€. Não, são com palhaços de 10€. Sou eu, a Patrícia. Ah, vou! Ha, 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 ha. Pô, ainda o gajo era solteiro e o caralho, foda-se. Olha o coisinho, o Arlinho. Dobra. Se inscreva no canal. 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 E... E...